Onde eu cheguei, agora todos vocês vão me fazer de rei Debaixo eu vim, agora cê me viu, né, sei Pra tomar tudo isso aqui que eu conquistei Agora cê me viu, né, sei, é onde eu cheguei Agora todo mundo quer me fazer de rei Debaixo eu vim, agora cê me viu, né, sei Tô fazendo isso aqui que eu conquistei Agora cê me viu, que eu sei, é onde eu cheguei Diamante da lama, antes não tinha nada de nada na grana Calentou na cerveja, se você não compra, seu valor é alto Não tem na sua conta, porque sabe o que eu falo Gosto de me esgata, no corre das onças Você gosta de fala, cala quando o Rúdico acerta Pede quebra da bala só, não passa a bala certo O campo e se detente, drama, comédia O diabo já tá feio, eu vou ver a pena Cabeça frente do tempo, esse é o momento Eu já cansei de ver vários que caiu nas ideias Outro mundo quer sempre fazer seu na guerra Posso por eles também e pela minha família Que eles entendam o recado e saia dessa filha Eu cheguei Agora todos vocês vão me fazer de rei Lá de baixo eu vim, agora você me viu, nascei Tomar tudo isso aqui que eu conquistei Agora você viu que eu sei Olha onde eu cheguei Agora todos vocês vão me fazer de rei Lá de baixo eu vim, agora você me viu, nascei Pra tomar tudo isso aqui que eu conquistei Agora sempre viu que eu sei, olha onde eu cheguei Agora todo mundo quer poder de rei Lá de baixo eu vim, agora sempre viu, nascei Pra tomar tudo isso aqui que eu conquistei Agora sempre viu que eu sei, olha onde eu cheguei Esse diamante da lama, antes não tinha nada de nada na grana Ela entura a cerveja se você não compra Meu valor é alto não tem na sua conta Você sabe bem que eu falo Gosto de mim a escada, não corre das onças Você gosta de fala, cala quando o último acerta Gente quebrada fala as mãos, passa a mão não é certo? Nunca vou entender esse drama comédia Se o teatro já tá feio, eu roubei a cena Jovens à frente do tempo, esse é o momento Eu já cansei de ver vários que caiu nas ideias Foi pro mundo muito cedo e padeceu na guerra Eu gosto por ele também e pela minha família Eu sempre tento reconhecer essa filha